Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé, é uma alegria a gente refletir a Palavra de Deus, especialmente por ser, nesse domingo, um domingo especial, é o Domingo do Bom Pastor, trata-se do quarto domingo da Páscoa, todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, a Igreja lê um trecho do capítulo 10 de São João, onde Jesus se apresenta como o Bom Pastor, aquele que cuida das ovelhas, nós vamos refletir a respeito disso, refletir a respeito desta metáfora que Jesus usa para dizer quem Ele é e também, mais importante ainda, para dizer quem nós somos como ovelhas e vamos então refletir sobre isso, mas antes de começar a reflexão propriamente dita, queria recordar que, sendo o Domingo do Bom Pastor, nossas orações vão na direção dos nossos pastores, os bispos, os padres, que realmente como sacerdotes receberam de Deus uma missão importante neste pastoreio do único e verdadeiro Bom Pastor que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, rezemos pelos nossos bispos e pelos nossos padres, pelos pastores de nossas almas. Então, vamos lá, vamos refletir a respeito do Evangelho deste domingo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que se dar conta antes de refletir sobre o Evangelho propriamente dito e Jesus como Bom Pastor é que a gente tem que notar um pouco qual é o contexto geral do Evangelho de São João. Nós poderíamos dividir o Evangelho de São João, mais ou menos, em três pedaços, assim, de forma grosseira. São João, ele apresenta Jesus na semana inaugural daquilo que é o ministério dele, que culmina com as bodas de Caná. Depois vem a segunda parte, que é essa parte que nós estamos agora, e vem a terceira parte no final, que é a paixão e ressurreição. O que é essa parte que é a parte maior, digamos assim, introdutória do Evangelho de São João? Ali, Jesus está numa espécie de tribunal, ou seja, a toda hora Jesus faz milagres, Jesus quer mostrar para as pessoas quem ele é e toda hora o pessoal interpreta mal, ele está em conflito com os fariseus, os fariseus não querem aceitar Jesus. Jesus veio como o pastor verdadeiro que veio para conduzir as ovelhas de Israel para o caminho correto, mas Jesus bate de frente com os pastores que estão encarregados daquelas ovelhas que são os chefes dos judeus, os sacerdotes, os fariseus, etc., que deveriam ser pastores, mas não estão aceitando Jesus. E aqui a gente vê claramente as dificuldades. Desde o Evangelho, o capítulo 3, quando Jesus se encontra com Nicodemos, que é um desses pastores de Israel, Jesus olha para Nicodemos que é um judeu de boa vontade, é um cara legal, ele é de boa vontade, mas Jesus diz para ele, tu que és mestre em Israel, não sabes estas coisas? Então, claramente, Jesus vê a dificuldade, até os pastores lá, o pessoal do Sinédrio, que cuidava do povo de Israel daquela época, até o pessoal de boa vontade, eles eram ignorantes. Nicodemos é um cara bom, ele procurou Jesus durante a noite para falar com Jesus e Jesus olha para ele e vê a ignorância do sujeito e diz, tu que és mestre em Israel? Então, é aqui que está a dificuldade, os pastores que estão tomando conta do rebanho não são nada bons. E esse é o ramo verde, Nicodemos é o ramo verde, é o cara legal, é o gente boa que está aceitando Jesus. Mas tem os outros que abominam Jesus e que enfrentam Jesus e que querem matá-lo, claramente. Então, aqui está esse grande conflito que é narrado pelo Evangelho de São João e isso é importante a gente ter isso diante dos olhos, porque senão a gente não vai entender quando Jesus, no final do Evangelho desse domingo, ele diz assim, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Então, Jesus aqui está falando claramente que ele é aquele que veio trazer vida, é o bom pastor que dá vida para as ovelhas, ele é o bom pastor, ele é a porta, são várias comparações para dizer quem é Jesus, enquanto os outros são assaltantes que não entram pela porta, que são mercenários, são gente que deveria estar pastoreando, mas não está e o que é que eles fazem? Eles vêm para roubar, matar e destruir. E Jesus vem não para roubar, matar e destruir. Ele vem para que tenham vida e vida em abundância. É importante colocar isso no começo da nossa reflexão, para a gente entender as coisas como elas estão, por quê? Porque se a gente tem uma visão de pastor e de ovelha, que é muito assim, tranquila, bucólica, aquela coisa campestre, o pastor e a ovelhinha saltitando. Feliz e contente, etc., etc., e diz, ai, Jesus é o bom pastor, que lindinho. A gente não está entendendo que nós estamos aqui falando de mors et vita, duelo. Com duelo, a morte e a vida estão se degladiando. E aqui que está a coisa. Jesus realmente aqui está, fala da sua missão de bom pastor, por quê? Porque as ovelhas, ou seja, nossas almas, nós estamos aprisionados com o lobo, procurando a quem devorar, nós estamos realmente debaixo de uma situação de fragilidade. Então, trata-se de vida ou de morte para a ovelha. Não é simplesmente uma coisinha campestre, uma coisa assim, lindinha. Não, é vida ou morte. É uma batalha. Tá, e aí? E o que é que o evangelho nos diz? Bom, o evangelho começa, então, falando que as ovelhas precisam entrar num redio. Nós que não temos essa cultura, nós aqui no Brasil não temos essa cultura de cuidar de ovelhas, para nós é uma coisa muito fora do comum, é o seguinte, as ovelhas passavam o dia pastando, mas de noite elas têm que ser recolhidas, elas têm que ser recolhidas num aprisco, num redio, num lugar protegido. Muitas vezes, em lugares frios, as ovelhas têm que ir para uma caverna fechada, têm que ir para um galpão fechado, ou um recinto, onde elas estão bem protegidas do quê? Do frio, da noite, mas também do lobo, dos ladrões, etc, etc. Então, muitas vezes, os pastores que cuidavam das ovelhas tinham esses apriscos, esses lugares que eram um pouco coletivos, os pastores eram pobres e eles levavam as ovelhas todas para passar a noite no lugar, uma espécie de cooperativa, em que os vários pastores levavam suas ovelhas ali no aprisco e depois, passada a noite, alguém vai lá, abre a porta do aprisco, do redio, onde as ovelhas passaram a noite e cada pastor começa a chamar as suas ovelhas com um tom de voz que acostumou as ovelhas. O pastor, lá fora, fica cantando, ou gritando, ou falando, naquele que é o chamado dele para a ovelha. E é impressionante, para nós brasileiros, é uma coisa assim do outro planeta, porque a gente nem tem experiência disso, mas é impressionante que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e elas se dividem. Então, vamos supor que dentro do redio ficaram lá cinquenta ovelhas e são cinco pastores, cada um com dez ovelhas. Os cinco pastores, cada um se põe num canto, começa a chamar as ovelhas e direitinho as dez ovelhas vão, cada uma vão, cada uma delas vai para o seu pastor e não se misturam. É importante a gente ter esse referente no mundo real para entender o que Jesus diz quando ele diz assim, Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Veja, diante dessa explicação que eu fiz, de repente o Evangelho agora adquiriu uma nova luminosidade, porque agora a gente sabe do que Jesus está falando, estão falando de uma coisa assim, real. As ovelhas realmente que passavam a noite dentro de um redio, protegidas, chega de manhã, o porteiro lá, o responsável lá da cooperativa abre a porta, o pastor entra, eu vim aqui buscar minhas ovelhas e ele sai, e sai cantarolando e dizendo e chamando as ovelhas pelo nome e as ovelhas escutam a sua voz e não seguem uma outra voz. Então isso daqui é uma metáfora, claro, o que Jesus está falando aqui é uma comparação, mas é uma comparação de uma coisa que existe na realidade, no mundo real. Porque a gente fica pensando assim, ah, imagina se a ovelha distingue voz de pastor. Sim, distingue mesmo, é verdade. A gente fica achando que é invenção, mas não é invenção não, isso aí existe de verdade. Tá, uma vez que a gente entendeu a letra do Evangelho, o que Jesus está querendo ensinar? Bom, Jesus está querendo ensinar o seguinte, que nós, que temos fé, que somos católicos, nós ouvimos a voz do pastor, ouvimos a voz de Jesus. E assim, é uma das coisas mais admiráveis que a gente vê quando uma pessoa verdadeiramente é católica, quando o sujeito abandonou a vida de pecado, está preocupado em estar em estado de graça, está querendo realmente conhecer mais Jesus, a doutrina da igreja. É interessante como os fiéis católicos que querem a conversão, como eles adquirem um sensus fidei. O que é sensus fidei? Sensus fidei quer dizer o seguinte, nós temos os vários sentidos do corpo, não é isso? Audição, olfato, paladar, visão, tato. Acontece que a igreja sempre reconheceu que na alma do fiel, aquele que realmente é um fiel católico convertido, que está procurando o estado de graça, parece que existe um sensus fidei, ou seja, um sexto sentido, que não é um sentido do corpo, é um sentido da alma, onde você ouve uma pregação meio herética, estranha, distorcida, e aquela senhorinha lá do primeiro banco da igreja, que com pouco, pouca educação, pouco letramento, menos teologia ainda, ela ouve e diz assim, ué, isso que esse padre está falando, isso que esse bispo está falando, isso que esse catequista está falando, isso que esse pregador está falando, está esquisito, né? E a pessoa nota que não é aquilo que ela crê. E como os nossos fiéis são bons, tem um coração bom, ele diz, ah, vai ver que fui eu que não entendi. E, resultado, não seguem a voz do estranho. Mas quando vem alguém e prega a verdade da igreja, a ovelha reconhece a voz, opa, esse daí é Jesus, ah, isso aí que eu creio, é isso aí, ele está conseguindo falar o que eu não consigo falar, ele está conseguindo explicar o que eu não consigo explicar, ele está conseguindo dizer o que eu não consigo dizer. Então, a primeira coisa é a gente notar que existe esse sensus fidei, Jesus está falando desse sensus fidei, Jesus está dizendo, olha, se você de verdade está buscando Jesus, uma conversão, está buscando a vida em Cristo, você começa, você nem sabe dizer o que está errado na pregação, ou no escrito, ou no vídeo de uma pessoa, mas você começa a notar que tem alguma coisa errada aí. Tá, mas aí, concretamente, como que a gente faz para adquirir esse sensus fidei, Padre Paulo? Ah, é aquilo que Santo Tomás de Aquino coloca em uma espécie de conaturalidade. Quando você começa a viver a vida das virtudes, as virtudes crescem todas juntas. Então, o que é que acontece? Você, como é que está a sua vida de castidade? Você está seguindo aquilo que Deus manda mesmo? Está se confessando? Como é que está a sua vida de paciência? Você está realmente carregando a cruz do dia a dia, como Jesus está pedindo? Como é que está a sua honestidade? Você está ainda vivendo aquela vida na mentira? Quando você mente facilmente para os outros, para escapar de um aperto? Como é que está a sua vida? Bom, se você for crescendo nas virtudes, se você realmente pedir a Jesus essa graça na confissão frequente, na comunhão frequente, que Ele vá mudando o seu coração, você vai começar a ver que você começa a ter um ouvido fino para entender as coisas de Deus. você começa a entender as coisas de Deus de forma mais profundamente. Você, por quê? Porque, claro, em estado de graça, a nossa inteligência começa a se mover nessa direção. Então, existe uma conaturalidade com as coisas de Deus. Entende? Porque você começa a se comportar como filho de Deus, você, de alguma forma, vai participando da natureza de Deus e você começa a entender. Nossa, eu estou entendendo a fé. Eu estou começando a ficar mais claro. Nossa, estou vendo a vida dos santos. Aquilo está me empolgando. Então, você realmente segue o que Jesus está dizendo. Você realmente é a ovelha que está ouvindo a voz. Você tem essa docilidade. Em palavras pobres, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Você vai obedecendo a Jesus. você começa a mudar a sua vida e você vai se tornando mais capaz de ouvir as coisas de Deus cada vez mais. Você vai criando uma sensibilidade. Isso é como quando uma pessoa vai aprender um instrumento. O sujeito começa a aprender a tocar violão. No início, ele nem nota que o violão está desafinado. Daqui a pouco, ele já nota que está desafinado. Daqui a pouco, ele já vai aprendendo a ele mesmo afinar o violão. É aquilo que os italianos dizem far l'orecchio. Fazer a orelha. Ou seja, você vai aguçando o ouvido. É assim também com relação às coisas da fé. Você vai começando desenvolvendo a sua inteligência para conhecer Jesus e um dos sinais mais claros de que isso está indo no caminho certo é que isso vai mudando a sua vida para o bem. Ou seja, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Isso que Jesus diz é verdade. Jesus Ele vem dar a vida em vários sentidos. Uma é que Ele morre para nos dar a vida. Mas tem um outro sentido também que é o sentido de que Ele nos dá a vida. A gente fica mais vivo espiritualmente. A vida espiritual começa a palpitar dentro de nós e a gente começa a ficar mais sensível para as coisas de Deus. Fazer uma aplicação concreta na vida das pessoas desse Evangelho que eu expliquei até agora. Eu gostaria de soar um alarme para os bons católicos, um alarme para uma coisa chamada tibieza. O que é a tibieza? A tibieza é quando você vai perdendo a sensibilidade para essas coisas de Deus e você fica morno espiritualmente. O devoto, a alma devota, ela tem essa sensibilidade. Jesus falou, a pessoa já está pronta para ouvir, obedecer e fazer o que Jesus quer. Mas quando uma pessoa se converte, logo no início, aquelas pessoas recém-convertidas, a gente vê essa devoção nas pessoas recém-convertidas. Elas querem mudar, elas querem seguir Jesus, mas aí, depois que ela largou os pecados mortais, já está vivendo uma vida católica, o que é que acontece muitas vezes com as ovelhas? é que nós vamos perdendo a sensibilidade para as coisas de Deus porque vamos nos acomodando nos nossos pecadinhos veniais de estimação. A gente vai se acomodando, vai naquele pecado, sabe que não é pecado mortal, ah, não é pecado mortal, então não vou combater, a gente vai perdendo a sensibilidade, vai ficando frio, vai ficando morno, e a gente para de ouvir Deus e começa a ouvir o mundo, você ainda não está em pecado mortal, mas o mundo começa a ficar interessante, né, você, antigamente, o mundo dizia, vem comigo e como a ovelhinha do evangelho aqui, você saía correndo, né, Jesus diz aqui que as ovelhas, né, elas não seguem a voz do estranho, não seguem o estranho, antes fogem dele porque não conhecem a voz dos estranhos, pois bem, só que a pessoa, o católico, o bom católico que se converteu, que vai ficando morno na vida espiritual, vai ficando tíbio na vida espiritual, ele começa a olhar pela janela, lá para o mundo, lá fora, ele ainda não está no mundo, ele ainda não está no pecado, mas, ele começa a ficar interessado, já não ouve mais Jesus, as coisas de Deus, os santos e vai se desinteressando, o evangelho de hoje é um alerta, por quê? Gente, esse pessoal aí que está ficando interessante para você, eles não são o bom pastor, eles são um ladrão que só vem para roubar, matar e destruir, você toma cuidado, acorda para a vida, rapaz, não vai nesse caminho não, e volte à devoção que você tinha antes, é isso que eu queria colocar para vocês, para a gente lembrar de uma coisa, esta parábola, esta comparação de Jesus como bom pastor das ovelhas não é uma parábola simplesmente para você dizer nossa, que bonitinho, é um duelo da vida e da morte, é uma coisa que é vida eterna ou morte eterna, então, vamos lá, vamos ouvir constantemente e com devoção a voz do nosso pastor, procure retomar sua vida de oração, sua vida de meditação diária, se você está morno, vamos lá, força, vamos combater os pecadinhos veniais que você está sendo indulgente com eles e vamos criar mais sintonia fina para reconhecer cada vez mais a voz do nosso pastor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.